Cada esquina da rua, contento a cena, que viva a chorar A feira inteira, que na parte, todas as pessoas amem Cada coroa, uma campada, uma campanha, que fala pra si Me dê um pedaço de pão, por favor, tenha-me ver em corte a mim E deixe a minha feira, um lugar pra morar O meu filho é teu, você é minha filha de casa linda É minha filha de casa linda, é minha filha de casa linda Pesadelo sem fim Sozinho no mundo não tem lugar Nem tempo conheço, pensamos tentar Será que um dia, por quê? O direito não tem de sorrir E te enche, te enche desse sofrimento A mocha é lamento, e desde na parte E te enche, te enche desse sofrimento E te enche, te enche, te enche desse sofrimento E te enche, te enche, te enche, te enche Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha fé Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha fé Mas na minha vida eu posso adorar Pesadelo sem fim Sozinho no mundo não tem lugar Nem tempo conheço, pensamos que faz Será que um dia, por quê? O direito não tem de sorrir Aleluia, aleluia Honoriei Com o medo desse quadro cruel Eu queria abordar essa situação Mas é necessário Vai ser necessário O respeito é o reino O reino da força Estender a força Faz que por quê? A nossa palavra Um bolkeno Toda a alma pra esta nação E Jesus herdeira a bandeira do amor De Jesus para os nossos irmãos Não fiquem pensando que devem fazer Se é pra lutar, então vamos ensinar Pois o Gereira, a alma é Jesus e você É soldado, sim, é soldado do resto Não pares porque não há tempo a perder As almas estão quase a perder Gritando socorro, gemendo de fome Podemos viver Gritando socorro, gemendo de fome Podemos viver Oh, aleluia! Oh, aleluia!